Melho, digo não e ela chora, novinha, deixa eu botar, deixa eu botar Vou botar, vou botar, meu maridão pra tocar Vou botar, vou botar, que que é isso? É duro Eu vou botar, vou botar, meu maridão pra tocar Meu amor, já tô cansado, acho que vou tirar Amanhã boto de cor, meu DJ, eu vou chorar Vou botar, vou botar, vou botar, meu maridão pra tocar Vou botar, vou botar, meu maridão pra tocar Vou botar, vou botar Posso fazer o soro? Posso? Posso improvisar? Vai, tiozão Pra cima de mim só chulo, viu? Joga energia, né? Essa é boa, hein? Ela é alegria, ela comando o domareado Ela só bebe de engradado Ela mexe com bola, malícia Eita viões, hein? A gente dá o poder, joga energia nela, joga energia nela Ela mexe o bumbum, acordando pra galera Joga energia nela, joga energia nela Ela mexe o bumbum, acordando pra galera O amigo Adriano da Full Time, seu sucesso da máquina Você tem EPD? Deixa ela quebra, coisa queza Lívia, não, Lívia, não Mas ela, ela, ela é a alegria da festa Ela quando é o leado, como lancheira pra ela é novo Ela só bebe de granada Ela mexe o pulmão da malícia E a galera pôs dela pra ver Quando ela tá ficando fraguinha A gente dá o motor Joga a energia nela Joga a energia nela Ela mexe o pulmão Apontando pra galera Joga a energia nela Ela mexe o pulmão Apontando pra galera Joga a energia nela Ela mexe o pulmão Joga a energia nela Ela mexe o pulmão Bala pra chegar E ref Caminho sábio Sobreira É o único que me ensinou a cair Joga a energia nela Joga a energia nela Joga a energia nela Sinceramente eu acho É isso aí galera Vou finalizar o vídeo aqui só pra vocês verem mesmo o aplicativo Um abraço